A cachaça diz que tem a maior estimação, já não se fala em vinho, nem na mais nobre função, anda pelos cabiçudos e serve para frio ou quente, faz sarar os doentes, alega e põe esses juros, e faz falar os mudos e dá forças a quem não tem, riqueza o taverneiro, que o cabra não tem dinheiro, a cachaça diz que ele tem, cachaça eu te amo, cachaça eu te quero bem, quem vende cachaça é corno, e quem bebe é corno também, quem fala mal de corno, corre o risco de ser também, e se botar polaco no corno, aqui não sobra ninguém. A cachaça diz que tem a maior estimação, já não se fala em vinho, nem na mais dobre função, anda pelos cabiçudos e serve para frio ou quente, faz sarar os doentes, alega e põe esses juros, e faz falar os mudos e dá forças a quem não tem, riqueza o taverneiro, que o cabra não tem no dinheiro, a cachaça diz que tem, cachaça eu te amo, cachaça eu te quero bem, quem vende cachaça é corno, e quem bebe é corno também, quem fala mal de corno, corre o risco de ser também, mas se botar polaco no corno, aqui não sobra ninguém.